Bom dia pra você! No programa de hoje vamos aprender tudo sobre churrasco. Tem também alternativas para quem não come carne e uma receita deliciosa de pé de moleque. O Brasil das Gerais está começando! Você sabia que o Brasil é um dos mais importantes produtores de carne bovina no mundo? O país explora também a produção de carne de frango, um dos alimentos mais presentes na dieta do brasileiro. Além do potencial econômico, o churrasco também é considerado o patrimônio cultural do nosso país. Do sul ao norte, são muitos os apaixonados pela carne e seus diferentes tipos de corte e de preparo. E é sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Aqui com a gente o Marcelo Vanderlei, que é co-realizador de um dos maiores eventos de churrasco do Brasil. E o assador Daniel Lee, que vai mostrar pra gente daqui a pouquinho como usar diferentes tipos de utensílios para um bom churrasco. Bom dia, gente! Muito bem-vindos! Bom dia! Muito obrigada pela presença! De onde vem essa paixão do brasileiro pelo churrasco? O churrasco já é uma paixão nacional há muito tempo. Muitos anos. Vem da cultura do fogo, desde os primórdios que a gente faz alimentos em volta do fogo. E é tradicional aquele churrasco no final de semana com a família, né, Lee? É, acho que é um momento de confraternização sempre, né? Mas vale lembrar que é resgatar a raiz, né? O povo é muito... A gastronomia, ela veio da brasa, do calor, né? Então a gente tem desde a época dos nossos escravos que precisavam também cozinhar. E tem churrascos que vieram de escravos, churrascos que vieram de todos os povos aí. Acho que é abranger a gastronomia como um todo. É, outro dia a gente fez um programa aqui sobre a cultura do sul do país. E claro, o churrasco foi um assunto... Predominante. Dominante. Eles fazem aquele churrasco de chão, né? Debaixo da terra, com muitas histórias. E tem toda a tradição do churrasco que veio das fronteiras aí do sul do Brasil. Como que ele chegou aqui no sudeste e até no norte e nordeste? Vocês sabem me contar? Eu acho que vale ressaltar que o movimento da carne, a gente está num momento gastronômico do churrasco. É uma tendência não só brasileira, mas é uma tendência global. O que a gente está percebendo hoje, o que a gente passou pela cerveja artesanal, pelo café e o vinho. Então a gente está num movimento gastronômico. E junto com esse movimento gastronômico, o público começa a buscar mais informações, outras formas de cocção. Você falou do fogo de chão, a gente... Na América do Sul, a gente é muito ligado à cultura de carnes rápidas, grelha, parrídia, no Uruguai, na Argentina. Mas aí você vê nos Estados Unidos, eles utilizam o dianteiro do animal, carnes com longa cocção. Na França, de um jeito. Então a gastronomia em volta da carne se tornou uma tendência gourmetizada, global. E aí o consumidor está com fácil acesso a todas essas formas de fazer cocção de carne. E aí vai aumentando o repertório de todo o assador, todo o churrasqueiro. Aprendendo técnicas novas de se fazer churrasco. E uma dúvida que eu tenho. Quando que uma carne vira churrasco? Quando que a gente pode chamar uma carne bovina, ou suína, ou de frango, de churrasco? É o modo de preparo que faz a diferença? Quando ela vai preparada, ela está no puro fogo, né? Hoje, essa história do churrasco, ela tomou uma conotação que vai muito além da carne tão somente braseada. A carne deixou de ser importante a carne ser de primeira ou de segunda. Hoje é o método de preparo, a forma de preparar, quem está preparando. Hoje nós temos chefes especialistas em carne, né? Como o próprio caso do Lee aqui, em defumação. Enfim, nós temos hoje um mundo de criatividade em torno do churrasco. E isso proporcionou aí esse boom do insumo aí da iguaria no país inteiro. E que história é essa de não existir mais carne de segunda? Toda carne hoje é carne boa? Toda carne hoje. Porque é uma boa notícia para o nosso bolso, né? É, existia esse lance de carne de primeira e de segunda. Mas acho que vale ressaltar que agora que o consumidor está muito mais atento a toda a cadeia produtiva, então a gente pega da fazenda à mesa, do pasto ao prato. Quer dizer, a gente tem que valorizar o que a gente tem de melhor, desde a pecuária, desde os melhores métodos de criação de animal, de manejo, o melhor método de açougue, de refile. Quer dizer, o açougueiro hoje, ele desossa com respeito à vida animal e, obviamente, para desperdiçar menos a carcaça. E aí a gente tem os artistas, finalizadores de carne, o artista de fogo de chão, de varal, de... São várias especialidades, né? São várias, né? E no final disso tudo, acho que a gente valoriza a cadeia como um todo e o consumidor entende esse lance de ter uma carne boa, um boi que foi bem tratado desde o começo ao fim. Mas o que faz a diferença, então, é o boi e não a parte do boi que a gente vai comer. Exatamente. O que falavam que a carne, o peito bovino era muito duro, era uma carne de segunda, quer dizer, um peito bovino muito bem executado, finalizado, cozido, né? Ele vira uma carne tão espetacular quanto qualquer outra. Mas como é que eu vou saber qual que é o boi que eu tô comprando? Eu chego lá no açougue e falo, eu quero um açougue, mas de um boi bom? Como é que eu vou acreditar no açougueiro e no boi que eu tô comprando? Na verdade, é muito importante que você tenha uma referência de qualidade pra poder fazer a compra, né? Acho que se você buscar informações, e hoje com a internet aí tá muito fácil a gente saber o que quem tem um produto de qualidade, né? Até pelo próprio preço. Depende do lugar onde você vai comprar. Depende do lugar, exatamente. É manter, é resgatar aquele lance que a gente tinha antes, eram os açougues, né? De bairro que a gente conhecia muito bem o açougueiro, a gente sabia a carne de onde via, de procedência. E hoje com a questão de boutiques de carne, a gente acaba, às vezes, perdendo um pouco. Então, quer dizer, é importante pra se fazer um bom churrasco. Criar um relacionamento. Exato. Pra fazer um bom churrasco, você precisa ter... Comprar. Confiar onde você tá comprando a carne. Exatamente. Eu acho que isso é o principal. Você partiu daí, buscar estudar, buscar acompanhar aí os eventos de gastronomia que tem churrasco, que tem fogo de chão, que são preparados no fogo e na brasa. E eu acho que, de uma forma geral, você buscar informação pra poder se preparar um bom churrasco. O churrasco já foi muito além da própria carne. Hoje você faz... Hoje os vegetarianos acompanham o churrasco. Sim, tem opção pra todos os gostos. Daqui a pouquinho eu quero aprofundar nisso aí, pra não parecer que a gente tá fazendo um programa só pra quem come carne. De jeito nenhum. Todo mundo continua aí que vai ter muito mais especialidades aí pela frente. E justamente por isso a gente vai falar agora da evolução dos churrascos. Tanto o modo de preparo quanto o comportamento de quem consome evoluíram. Vamos ver com a Daniela Murat o que mudou, porque ela me garantiu que já não existe mais aquela história de carne de segunda, como a gente tava contando aqui. Carne de porco, carne de boi, carne de frango, costela, linguiça, coração de galinha, churrasqueira, carvão, lenha, fogo, brasa e chama. Será que a gente precisa só disso pra fazer um belo churrasco? Hoje em dia a gente precisa de conhecimento. A forma de preparar as carnes evoluiu e as pessoas estão cada vez mais exigentes. E é sobre isso que a gente fala hoje nessa reportagem. E quem vai falar pra nós dessa evolução do churrasco é o Júnior, que é churrasqueiro e é pitmaster também, que é o nome mais chique, vamos dizer assim. É, é o nome americanizado, né? Que serve pra explicar o quê? Que faz o quê o pitmaster? O pitmaster é o cara que toma conta do pit, o pit smoker, que é o equipamento que vocês viram a gente tirando a carne lá fora há pouco. Que é uma churrasqueira diferente do que a gente tá acostumado. É uma churrasqueira que ela trabalha com calor indireto, né? Então ela trabalha com a queima de lenha e carvão, né? E o calor indireto vai fazendo com que a carne pegue sabor de fumaça. É interessante que a gente consegue também trabalhar com a valorização de carnes que não eram valorizadas antigamente. Exatamente, até essa questão da evolução. Que antigamente a gente usava uma carne como essa aqui, que nós vamos explicar qual que é, pra fazer carne de panela e hoje ela é usada pra fazer churrasco. Isso aí, isso aí. É, esse aqui é um brisket, é um peito bovino, né? É um peito bovino de angus, angus gold. A raça do boi influencia muito no resultado final do churrasco, né? Independente se for grelhado, se for american barbecue, independente do que for. Então, nesse caso a gente usa o angus porque ele tem uma quantidade de marmoreio, de gordura muito maior, fazendo com que esse processo de defumação, de cocção lento, não deixe a carne seca. Mas eu posso, por exemplo, num açougue, comprar um peito e fazer um churrasco na minha casa? Se você encontrar o angus... Melhor. Se você encontrar o Nellore, não vai ficar tão suculento, não vai ficar tão legal. Entendi, mas hoje a gente pode falar que o que as pessoas chamavam de carne de segunda, que eram usadas pra carne de panela, hoje elas podem sim ser amaciadas, defumadas e virarem um belo churrasco. Existe um ditado que é muito verdadeiro, que não existe carne de segunda, existe boi de segunda. Existe churrasco, ou boi ou churrasqueiro. Vamos mostrar essa carne aqui, que é o peito, que chama como? Brisket, smoked brisket. Chique, hein? Que ele foi defumado. Isso aí. Agora, essa carne não tá meio queimada, não? Não. Isso aqui é o bark, né? É uma reação química que acontece da reação da fumaça com o tempero e os aminoácidos da carne. Então, não tá queimada. Ela não tem sabor nenhum de queimada. Entendi. O sabor do dry rub, que são os temperos que a gente usa, ficam bem acentuados e o sabor da fumaça também, que é a nossa intenção. Vamos cortar então essa carne, porque ela tá escura, ela foi assada numa churrasqueira fechada, embrulhada no papel alumínio. Vamos ver como ela tá por dentro. Vamos lá. As pessoas precisam parar um pouco com esse preconceito de achar que, por exemplo, só a picanha é a carne boa do churrasco. Sem dúvida. Eu, particularmente, eu não compro mais picanha. Se eu tiver no churrasco, que tiver, eu até como. Mas não é a minha carne preferida hoje em dia. O que a pessoa pode pedir no açougue pra fazer um churrasco de boa qualidade? Melhorando algumas técnicas. Se a pessoa quiser fazer uma América Barbecue, eu aconselho fortemente a costela de boi. Porque a costela de boi no Brasil inteiro, ela é muito difundida, você vai encontrar facilmente qualquer açougue. A costelinha de porco também. Você pede a ripa inteira dela com os ossos serradinhos, fica linda, fica uma delícia. Agora a gente vai provar porque eu ainda não me convenci. Vamos lá. Quer dizer, eu acreditei, mas vamos provar o churrasco do Júnior Painha aqui. Essa é a parte mais magrinha. E super macia. Super macia. E aí? Suculenta. Muito boa. Mesmo estando magrinha, ela ainda é suculenta. Muito bom. Aprenderam a fazer churrasco, gente? Então continua assistindo aí o Brasil das Gerais pra você saber mais sobre vários eventos de churrasco, porque isso definitivamente é uma paixão do Brasil. Sem dúvida. É uma paixão e a tendência é só aumentar. Adorei, Dani. Tô aprendendo muito aqui. Quem sabe até consiga fazer um desse em casa. Mas agora a dúvida, esse preto aí que a gente viu na crosta da carne, não deixa um gosto de queimado? Não, ele dá esse aspecto, né? E é até um preconceito de quem acha ver o churrasco defumado e fala, nossa, tá queimado. Mas não. Ele é uma reação natural da carne porque ela fica 18 horas em cocção. Então a carne com gordura, os temperos secos que a gente utiliza, mais a parte de defumação ele deixa aquela camadinha que é a concentração do sabor. Eu falo que o legal do churrasco é a crostinha, né? Quer dizer, uma picanha, aquela crostinha da picanha, aquela crostinha da carne. É o mais gostoso. E aí no churrasco defumado é essa crostinha que dá o sabor da carne. E a gordura, né? Porque a gente que tenta ser fit, a gente tira a gordura da picanha, principalmente, pra tentar comer mais light. A gente deve comer com gordura ou sem gordura? O verdadeiro churrasco. Eu acho que a gente parte do princípio que na gastronomia não existe muito certo e errado. Existe o seu paladar. O que fazer pra agradar o seu paladar? Eu vou com a gordura. Se pra agradar o Marcelo com gordura... O bom entendedor de carne fala que é a gordura que dá o gosto. Pois é. A carne que tá próxima do osso e da gordura, ela tem um sabor. É a mais saborosa. Eu já tiro um pouquinho. Eu gosto com muita gordura. Eu gosto de sentir a textura da carne. Então, de novo, vai agradando o paladar de todo mundo. Todo mundo feliz. Tá legal. Beleza. A gente faz agora um rápido intervalo. Você de casa tem alguma dica sobre churrasco? Manda pra gente. O programa volta já já. Estamos de volta. E nós vamos mostrar agora que nem só de carne se faz um churrasco. Olha só a dica do Zé Almiro, do canal do YouTube Churrasqueando, lá de Poços de Caldas, nosso parceiro aqui do Brasil das Gerais. É uma receita vegetariana que também funciona como uma sobremesa bem saudável. Confira. Nós vamos fazer churrasco de maçã. Olha que bacana. Vai pegar uma maçã bonita. Pode ser até nacional. Que são mais saborosas. Certo? Corta ela em rodelas. Até pra cortar a maçã, precisa de uma faca bacana. Viu? Corta mais ou menos meio centímetro. Uma rodela bacana aqui. Vai botar mel. Olha isso. Sai seu mel. Vem cá seu mel. O mel está com preguiça. Está com frio. Olha lá. Saiu, chegou o mel. Existe mais de 500 tipos de maçã diferente uma da outra. Olha que bacana. Então você não vai ter dificuldade aí, para a tua churrasqueada. Uma pitadinha de canela. Olha o aroma da canela. Canela também é benéfico para a saúde. Viu? Churrasco de banana, meu. Banana para o cunhado aí. Vai amar. E olha. Corta essa fundinha da banana. Cortou aqui desse lado desse. Só isso. Nós vamos pegar abacate. Cortou. Cortou rodelas dele aqui. Certo? Olha que legal. Isso aqui. Aí nós vamos temperar com o que? Com o que? Com o que? Sal. Certo? Pimentinha do reino. E um fio de azeite. Olha. Que lindo. E para você. Nós vamos agora descascar abacaxi. Eu gosto de descascar abacaxi assim. Tira a rodela. E vem descascando o menino aqui. Olha. Fica fácil. Prático. Vamos temperar o menino. Sal grosso. Churrasco de abacaxi. Tá não. Você vai ver que lindo isso aqui. Sal grosso no abacaxi. Ah. Tenta. Experimenta. Passa vontade não. Olha que bonito. Olha que lindo. Braseiro nele. Vem comigo. Vamos ajeitar aqui a banana. Certo? Banana ainda vai tempero ainda. Abacaxi. Abacaxi com sal. Olha isso. Esse aqui. Deu uma murchadinha na fruta. Prontinho. Então é uma churrasqueada. Vamos pegar o abacaxi aqui. Tirar o excesso de sal. Virou. O abacate. Olha. Olha. Grelhadinho. Que lindo. Que lindo. Virou a maçãzinha. Olha. Olha. Olha isso. Precisa mais? Corrigiu aqui. O mel da maçã. O abacaxi. Sal grosso nele. Desse lado aqui também. E agora? O que nós vamos fazer? Agora? Aquele trabalhão. Vem cá comigo. Bananinha deu de abrir. Deu de abrir a banana. Tudo pronto. Olha esse trabalhão agora. Amigo. Pegou a banana aqui. Cortou. Você precisa fazer essa churrasqueada? Precisa fazer mel. Que gostoso. Que lindo. Está essa churrasqueada. E canela. Vem cá. Agora gente. Que trabalhão. Que trabalhão esse. Por onde nós começamos? Por onde? Por onde? Por onde? Vamos ver aqui. O salgadinho primeiro. Abacate. Hum. Bom. Muito bom. O que vem agora? Abacaxi com sal. Olha. Delicioso. Bom. Muito bom também. Banana. Mel. E canela. Sinta aí o cheirinho. Televisão não tem cheiro, né? Mas. Ó. Ó. Aqui tem. Hum. Ó. Hum. É bom. É muito bom. E para finalizar. Ó. Maçã. Hum. Gente. Que delícia. Esse Zé Almirio tem uma boca boa. Que tudo que ele prova. Dá vontade, né? A gente de experimentar também, né? Dá vontade. Eu adoro essas opções. Aliás, meu marido brinca que eu sou uma péssima pessoa para levar em rodízio, que não vale a pena pagar porque eu vou nas frutas, nos legumes, nos acompanhamentos, na sobremesa e carne que é bom mesmo, eu como pouco. Mas é bom, legume na brasa, né? Fruta que ele fez. Mas é bom, né? Delicioso. Porque amplia aí as opções para todo mundo, né? Todo mundo com água na boca. Abacate mesmo nunca tinha visto dessa forma aí para a gente comer, né? Fica, fica muito bom, fica muito bom. Mas agora, gente, estamos aqui na bancada porque eu lhe trouxe os utensílios aí mais usados para um bom churrasco. O que que vale a pena a gente investir? Quem gosta de churrasco pode ter em casa. Mostra aí. Bom, eu acho que ter um bom churrasco é ter uma carne boa, é estar num estado de espírito legal para fazer o seu churrasco e ter o melhor utensílio porque senão você vai passar vergonha na hora de fatiar a sua carne, né? Então eu separei as facas em duas modalidades, as carnes de grelha, as carnes rápidas. Quer dizer, é legal ter um bom garfo para segurar, a carne sai muito quente, né? Ninguém quer queimar a mão. E aí a gente vai ter as facas de chefe, né? São facas que basicamente eles rapidamente ajudam a gente a cortar aquela picanha, cortar aquela fraldinha, aquela carne de grelha, uma alcatra, né? Então até a própria linguiça, o frango. Então são carnes que obviamente a gente tem que sempre ter o equipamento muito bem afiado, então ter uma boa chaira e você conseguir a partir das facas de chefe cortar elas no momento do seu churrasco e não passar vergonha com aquela faca lá. Tem que saber mexer também para não cortar o dedo, né? É tudo super afiado. É basicamente posicionar a faca a 15 graus, né? E você ir descendo ela, né? E aos poucos você ganhando o fio dela, né? Pegou o fio dela e com certeza você não vai passar vergonha na hora de cortar aquela faca, porque uma faca muito sem afiar, você vai batalhar para cortar e quem estiver do seu lado vai achar que a carne está dura. Isso a gente não tem a mostrar. Não, aí pega mal, né? Pega mal. Agora conta para a gente, Li, você é coreano, né? Eu sou... Descendente de coreano. Meus pais são imigrantes, são coreanos, né? Mas eu sempre estudei o ramo da carne como entusiasta. Pois é, porque todo mundo deve achar muito curioso um churrasqueiro coreano, né? A gente espera que você coma muito peixe, imagina que as pessoas tenham essa expectativa em relação a você e aí de repente quando vê que você sabe tudo de carne, todo mundo pergunta, né? É até gozado, mas a culinária coreana é muito voltada para a carne. Carne também? Também, bastante. O churrasco coreano, junto com essa tendência de carne, o churrasco coreano ele tem ganhado muita notoriedade na gastronomia, não só a parte de legumes e vegetal, mas é muito forte. Qual que é a diferença? O churrasco coreano ele tem uma marinada. Basicamente a gente, aqui na América do Sul, a gente pega a carne e já coloca direto na grelha. O coreano ele pega, faz uma marinada com tempero, um pouco de molho e aí depois ele vai para a grelha. Exatamente, ele leva um pouco mais adocicado para o paladar. Quero provar, hein? Vamos sentar aqui para a gente conversar mais um pouquinho com o Marcelo também. E Marcelo, conta para a gente, você que está à frente de grandes eventos, acostumada a lidar com o público, o que o pessoal mais gosta quando chega num evento de churrasco? O que tem mais saída? Então, Patrícia, a pessoa chega num evento desse e ela quer viver uma experiência. Ela quer provar coisas novas? O cara não quer mais ir num evento para poder comer e beber. Isso é muito simples. Tem gente que tem que ter criatividade, tem que ter novidade, tem que ter apelo. A pessoa gosta de chegar e ver algo diferente. Ver coisas que ele não vê na casa dele. Ver coisas que ele não vê nos outros eventos. Mas ele está disposto a provar, por exemplo, sei lá, não sei se existe isso, mas o rabo do boi? Ele come de tudo. Tem isso já, não tem ali? Há pouco tempo nós fizemos um evento agora, nós fizemos miúdos de vaguio, com fígado, língua, e aquilo foi servido num pão artesanal, com molho. Quebrou paradigmas. Língua eu gosto. Porque todo mundo quis comer. Mas tinha coração, era um mix de miúdos. Inclusive eu vou servir a bochecha defumada nesse sábado. Exatamente. Olha! Outra especialia muito boa. E qual que é o diferencial da bochecha? A bochecha tem muito colágeno, legal para as mulheres falar, para a pele. Mas ela é uma carne que o boi está constantemente mastigando, então ele se torna rígido. Então a gente precisa utilizar um processo de cocção específico para desmanchar e a carne sair desmanchando como uma costela. Então depois vai durar por volta de sete horas de cocção e aí a gente vai estar servindo uma bochecha derretendo com um sabor de defumação. E o participante ele quer entender como que isso é feito, porque ele não está acostumado a ver. Então ele quer perguntar e outra coisa, ele quer ter um contato com a carne, ele quer ter um contato com o chefe, com o assador. Ele quer viver, ele quer fazer parte daquilo. Então acho que é uma nova modalidade de evento, gastronomia de experiências, onde a pessoa está ali diretamente com quem está fazendo e com o produtor que está ali do lado também. É muito interessante, porque você está ali no domo do boi, o cara que está fazendo, que está preparando, entendeu? E quem está produzindo. Então o cara se sente em casa vivendo experiências que ele naturalmente não viveria em lugar nenhum, que é o que nós vamos fazer sábado agora. E tem para todos os gostos, além de carne de boi, frango, porco. Frango, carne de boi, de porco, orgânicos na brasa, entendeu? Tem de tudo, um pouco, para poder agradar todos os gostos. Como é que são os orgânicos na brasa? São vegetais, braseados. Braseados, geralmente a gente, ele estava comentando disso aqui um pouco antes, o vegetariano está curtindo esse tipo de evento. Ele não se sente excluído mais? Não se sente, porque assim, são vegetais orgânicos preparados na brasa e você tem um molho que acompanha, saboroso. Hoje em dia é difícil a gente se assumir um bom amante de carne num momento em que tem tanto vegetariano, tanto vegano, com preocupações super relevantes sobre o meio ambiente, sobre maus tratos de animais. O que vocês têm a dizer sobre isso? Da mesma forma, é uma tendência global, óbvio, o máximo sustentável possível. Mas quando a gente fala de um evento de qualidade, um evento internacional, como é o porte do evento que a gente vai ter esse sábado, é um movimento que ele abraça todos os povos. É um movimento que a experiência na gastronomia está, porque a gente leva para o público a cadeia inteira, desde o produtor até os melhores assadores. Formas de preparos diferentes, a gente abraça, vamos falar assim, a mesma importância que se dá no momento da brasa uma carne, tem um legume, um vegetal, frutas até inclusive, né? Então quer dizer, o veganismo, esse movimento mais sustentável, acaba entendendo que a gente trata a cadeia com responsabilidade também e aí ele acaba entendendo que a gente abraça e respeita cada vez mais a cadeia produtiva. E toda proteína tem um acompanhamento, né? E para poder equilibrar, geralmente ela é um vegetal, ela é... Pão de alho? Pão de alho, grãos... Pão de alho também entra? Pão de alho não entra no meu gosto não, mas a gente respeita, porque está ali no fogo... Bom churrasco, tem sempre um pão de alho, um vinagrete? Tudo, com certeza vai ter os adornos, como farofa, um molhinho diferente, eu particularmente junto com a bochecha vou servir o machixe em kimchi, o kimchi é um prato tradicional coreano que é um fermentado, apimentado e aí a gente vai usar o machixe porque é muito utilizado... Salgado? Salgado, tá? Então, acho que é carnes e temperos e acompanhamentos de azinco aí, né? Olha, e tem até uma competição que rola entre os churrasqueiros, né? Não, não, nesse evento não rola uma competição porque a gente respeita todos os métodos de cocção, todas as modalidades. Esse é um evento para curtir os vários tipos de experiências que nós vamos ter lá. Todo mundo é igual. Mas rola isso em outros lugares, né? Existem. Existem competições que até eu participo, a gente acabou trazendo competições do exterior para o Brasil, né? E tirando o lado competitivo, muita gente acha que, pô, eu quero colocar... vai me colocar em prova, vai me comparar com outros profissionais, é muito pelo contrário. Recentemente a gente levou a primeira delegação brasileira para competir em Houston, o maior evento de rodeio do mundo. A gente foi para a Austrália. De quê? De cordeiro? De rodeio. Ah, rodeio. De rodeio. E a gente foi para Sidney também a competir e tirando o lado competitivo é muito mais uma questão de melhorar a qualidade da mão de obra no Brasil. Por quê? Quando a gente leva churrasqueiros, assadores ou açougueiros, inclusive, para fora, a gente se reúne com outros povos, né? Gente do mundo inteiro. Você vê um grego fazendo um churrasco da forma dele, um italiano fazendo a forma dele, um dinamarquês, o americano, o japonês. Então, a gente vê como outros povos tratam culturalmente, interpretam a culinária em volta da Brasa. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem seu valor, porque cada culinária tem uma cultura diferente, né? Exato. E finaliza, obviamente, numa competiçãozinha, óbvio, né? Mas o mais importante disso tudo é o quanto que nós, profissionais, a gente aprende lá com todo mundo, que o mundo inteiro está representado em eventos. Traz isso para nós. A melhor parte é essa. Gente, eu tenho que chamar agora mais um pequeno intervalo. Ainda dá tempo de você, de casa, participar do programa. Manda sua dúvida ou comentário para a gente. O BG volta já, já. Estamos de volta. No bloco anterior, a gente viu o Zé Almiro ensinando a fazer um churrasco com frutas. Mas tem gente que prefere outro tipo de doce aí, de sobremesa. Por isso, a nossa sugestão é um pé de moleque para você aproveitar o período junino fazendo um docinho fácil e barato. Vamos ver. Olá, pessoal. Sou o chefe Lucas, professor aqui da Academia Nova Sapa. Vou ensinar para vocês a fazer uma receita excelente, que é o pé de moleque. Nós vamos utilizar somente quatro ingredientes. Rapadura, água, amendoim e creme de leite. É uma receita super simples, saborosa, fácil de comercializar. A família toda vai adorar para a sua festa junina aí de família ou até mesmo vender. É importante pesar todos os ingredientes para ter uma padronização, né? Na confeitaria é um pouco mais exigente para poder se fazer esse trabalho. Então nós temos aqui a rapadura, que já está pesada. Nós vamos colocar aqui. Vamos colocar água. Vamos derreter a nossa rapadura. Não podemos colocar no fogo alto porque corre o risco de queimar as laterais da panela e o açúcar caramelizar e deixar o seu doce um pouco amargo. Quando a sua rapadura já estiver derretida por completo, com a espuma grossa, você vai observar bem que a rapadura derreteu, mas ela ainda está com pedacinhos aqui, né? A gente tem que esperar que derreta por completo e fique mais espessa, ok? Nós vamos continuar mexendo aqui a calda sem parar, para que o nosso açúcar não queime. A nossa rapadura já derreteu por completo aqui. A nossa calda já está um pouco mais grossa, mais espessa. Não está mais líquida. Aí nós vamos entrar com o amendoim. Vamos colocar o nosso amendoim. Mexendo sempre. E o nosso ponto aqui é até que ele solte da panela. Quando ele soltar da panela, nós vamos entrar com o creme de leite, tá? E mexendo sem parar. O nosso amendoim já está aquecendo aqui, soltando a gordura dele. E o nosso pé de moleque está quase querendo começar a soltar da panela. Mesmo assim, não pare de mexer. Sempre continue mexendo. A nossa calda vai ficando mais grossa e ele vai pegando uma cor mais amarronzada, né? Que é a gordura do amendoim, se envolvendo com o caldo da rapadura. Lembrando que o pé de moleque não é um doce que você terminou de desligar o fogo, já vai colocar ele exposto no tapete ou até mesmo em um plástico filme, ok? É interessante que você desligue o fogo e comece a bater o seu doce, para ele ganhar uma consistência e não ficar aquele doce líquido que vai escorrer. Aqui o nosso doce já soltou da panela, nós vamos entrar com o creme de leite. Entrei com o creme de leite aqui, vou mexer e a cor do nosso doce fica um caramelo bem bonito. Não fica aquele doce escuro, né? Nem cinza, que a gente costuma encontrar aí no mercado. Ele soltou da panela por completo, vou desligar o fogo e continuar mexendo o meu doce. Até que ele pare de ferver por completo. Vocês vão observar que a textura do doce já muda, né? Estava fluido no início, agora já está mais consistente. Esse ponto é o ponto ideal para poder fazer as modelagens. Bom, para quem não tem essa manta de silicone ou tapete de silicone, pode passar um plástico filme na bancada e pingar o seu doce sobre o plástico filme. O ideal é que não passe manteiga na bancada, tá? Porque a manteiga vai interferir na durabilidade do seu doce. Então aqui você vai fazer as modelagens do tamanho desejado. Viu que o doce aqui não expande, ele fica do tamanho que você coloca ele aqui no tapete e ele não vai ficar grande. Você consegue ter um padrão e ter um doce uniforme, sem ser um doce com muita calda e sem amendoim, tá? Você consegue fazer com essa receita mais ou menos 20 doces. Um tamanho para a festa, tá? Bom, só esperar esfriar e o nosso doce já está pronto. Bom, aqui nós já temos um doce pronto. Espero que vocês gostem, né? Aproveitem a festa de unindo de vocês bastante. Façam muito doce para comercializar. E até a próxima. Ai, gente, todo mundo aqui com água na boca, querendo provar esse pé de moleque. Eu amo. Marcelo também, né, Marcelo? Já o Lino é muito chegado em doce, não. O negócio dele é carne. Agora, uma dica importante do Lucas, o chefe, para a gente. Vocês viram que ele deixou o pé de moleque secando aí nesse tapete de silicone para não grudar. E muita gente costuma passar manteiga, né, na pia, na hora de fazer isso. E a dica é não usar manteiga, porque depois de uns três dias o pé de moleque fica com aquele ranço, já fica ruim. Então, quem não tem a tábua, esse tapete em casa, pode pôr um papel filme na pia e colocar seu pé de moleque ali para secar, que ele vai durar aí, ó, até a nossa fome deixar, né, Lino? Com certeza. Agora, vou mostrar o que mais que você trouxe para a gente aí que não pode faltar para um bom churrasco. Bom, falamos dos utensílios para carnes de grelha. E aí, que nem o Juninho Paim mostrou um brisket, o peito bovino, as peças maiores, um cupim, né. Então, a gente trouxe essa faca aqui. Ela não tem ponta, mas basicamente a gente não precisaria da ponta. Quer dizer, para os cortes maiores eu preciso de um maior, né, um utensílio maior para poder fatiar ela sem deixar quebrar ela, né. Então, a gente tem esses dois tipos de facas grandes, né. Esse aqui é o chamado faca de açougueiro, mas ele serve muito bem para os cortes maiores. E para quem gosta, os adeptos a fogo de chão, ou até manipular, né, a brasa, o carvão, tem uma luva de temperatura, né. Ela é de tecido, ela não é aquela luva de silicone. Para não queimar a mão. E aqui você conseguiria pegar um carvão em brasa, né, e poder manipular ele no seu fogo de chão. E aí, curtir o evento sem queimadura nenhuma. Vou te contratar, hein. Vamos lá. Vamos lá, senta aqui para a gente encerrar, que o nosso programa está acabando. Antes, eu queria que o Marcelo, então, fizesse o convite aí para todo mundo que quiser conhecer mais sobre churrasco, viver essa experiência e ir no evento Churrascada, né. Isso aí, Patrícia. E acontece agora, nesse final de semana, no Churrascada, acontece agora no dia 8, tá, no sábado, às 13 horas, no bairro Cachoeirinha, que é um polo gastronômico. E o mais bacana é que vai ser numa fábrica desativada já há 5 anos. Então, é um lugar cinematográfico. Quem entrar lá vai sentir uma energia diferente. Nós que estamos produzindo um evento, né, Li, nós chegamos lá para poder conhecer o local, assim, foi um choque, porque o lugar é maravilhoso. Vamos receber aí chefes e assadores do Brasil inteiro. Que maravilha. Do Brasil inteiro. Pessoas conhecidas aí na mídia, na TV. E lembrando que quem investir no ingresso tem direito a tudo, né, inclusive as bebidas. A gente fala que é um investimento, né, porque além do entretenimento, das bandas fantásticas que vão estar lá, né, o evento é um evento open bar e open food e com muita novidade, muitas experiências que o cara só vai saber quando ele estiver lá. Tá certo. Fiquei com vontade de ir também. Com certeza. Obrigada pela presença de vocês. Nós agradecemos. Felizmente, nosso tempo acabou. Obrigada você de casa também pela companhia. Um beijo grande e até amanhã às 11 em ponto aqui na Rede Minas. Te espero, hein? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto